Eu estou ao lado do meio campista Cleverton e do zagueiro Alife, ambos da Real Cubatense, que estão disputando o campeonato paulista da segunda divisão. Cleverton, como é que está sendo para você esse início de campeonato? Faltam muitos jogos, mas enfim, jogos interessantes, jogos difíceis, enfim, como é que está sendo para vocês? Começamos bem contra o Jabaquara, né? Temos um deslize contra o Mauáense, conseguimos recuperar agora o jogo contra o Atlético de Mogi. E fomos bem até, jogamos bem, no primeiro tempo nem tanto, no segundo tempo fomos bem, conseguimos fazer um a zero, ampliar o placar depois e conseguimos um bom resultado para mais para frente conseguir a classificação. Agora, esse Atlético de Mogi, no primeiro tempo deu trabalho, mas no segundo tempo a equipe se recuperou e a zaga foi bem, né Alife? Sim, né, nós voltamos bem, tentamos fazer o máximo possível de tentar ganhar, porque é o que a gente precisava, né? E eu e o meu parceiro de zaga, a gente se comprometeu a segurar tudo lá atrás para a gente poder sair com a vitória. Essa troca de diálogos com o zagueiro, com o meio de campo, enfim, com o time todo tem que acontecer, né? Sim, com certeza. Sem o meio e sem a zaga assim, a gente não consegue fazer muita coisa, né? Mas com a nossa ajuda dos nossos atacantes também, que teve uma atuação muito boa, conseguiram se comprometer lá na frente e graças a Deus saímos com a vitória. Preparado para o próximo jogo? Com certeza. Treinando muito, Cleverton, para o próximo jogo? Fora de casa? Sim, na verdade o jogo começou ontem, a gente voltou de folga na terça-feira, o jogo começa... Porque a gente trabalha durante a semana, a gente tem que executar no jogo e bem melhor, então a gente vai trabalhar forte para chegar no jogo e executar bem. Trabalha aqui, treina aqui, pensando no jogo. Com certeza. Muito obrigado pelas suas informações, Alife, um abraço a você, um abraço a você, Cleverton Washington Luiz, para a TV Câmara de Cubatão.